Como que você enxerga os problemas? De acordo com o Roberto Chinachick, é fundamental compreender a lógica que manda nos acontecimentos para que você consiga aproveitar as oportunidades profissionais em tempos de crise. Nesse livro, o Roberto Chinachick compartilha ensinamentos que ele ofereceu a um dos antigos mentores dele que estava passando por um momento difícil na carreira. Se você quiser entender lições valiosas para conseguir tomar melhores decisões na sua carreira profissional, além de entender como enfrentar situações em que você precisa encontrar rapidamente um novo emprego, o resumo do livro Problemas? Oba! Ele é pra você. Um problema é uma oportunidade profissional. Os profissionais que têm maior sucesso e qualidade são aqueles forjados pelo fogo, ou seja, através das situações difíceis. Os melhores profissionais conseguem controlar as próprias emoções, sendo capazes de agir em tempos ou situações difíceis e, por isso, gerando excelentes resultados. Quem nunca lidou com problemas difíceis? Dificilmente consegue ter a desenvoltura necessária para resolver alguma coisa complicada de verdade. Os problemas fazem com que o profissional desenvolva uma casca grossa que é capaz de absorver as pancadas da vida. Se você precisasse contratar um profissional, com certeza você ia querer que ele tivesse experiência para lidar com situações difíceis e conseguisse resolver elas, né? Sempre que você passar por uma entrevista de emprego, os entrevistadores, no fundo, eles vão procurar respostas para três perguntas fundamentais. Primeiro, essa pessoa é honesta? Segundo, ela é competente? E terceiro, será que a gente pode contar com ela diante de uma diversidade? Por isso, o mais importante é mostrar com clareza que você é capaz de resolver qualquer problema que aparecer. Mas para conseguir fazer isso, é fundamental que você reflita a respeito de si mesmo para descobrir o que exatamente você transmite para os outros. O Roberto Chinachick fala também sobre procurar culpados ao invés de soluções. Nunca procure entender quem foi o culpado por algum determinado erro. Concentra a sua energia e o seu foco na resolução do problema. É comum, quando um problema surge, muitas pessoas começarem um tipo de interrogatório para descobrir quem foi a pessoa que falhou ao invés de elas se ocuparem procurando uma solução. Quando você procura culpados por problemas, você dá o primeiro passo em direção ao prejuízo. Enquanto você dedica tempo para procurar um culpado, os seus concorrentes estão procurando soluções para gerar resultados. Acusações eventuais, elas só geram maior desagregação nos ambientes profissionais. Então não tenta apagar um incêndio jogando gasolina no fogo. Líderes de sucesso, eles não acusam ninguém. Se existirem falhas, os líderes competentes, eles assumem a responsabilidade junto com a equipe. Por isso, quando você se deparar com problemas, assume a responsabilidade. Não culpa terceiros. Busca soluções rápidas e eficazes. Essa atitude mostra para todo mundo a sua capacidade de liderar em momentos críticos. Só é possível fazer alguma coisa a respeito quando você chama a responsabilidade para si mesmo e entre ação. Apesar disso, em algumas ocasiões, você vai ser capaz de contribuir muito menos do que as outras pessoas merecem. Mas mesmo assim, você tem que se assegurar de que você vai contribuir muito mais do que qualquer outra pessoa faria. Isso exige que você defina o que você, o seu negócio ou a sua empresa podem oferecer como solução para os problemas dos clientes. Você precisa explicar de qual maneira você vai resolver o problema da pessoa em questão, mas ao mesmo tempo você tem que mostrar para ela que existem certos limites. Ou seja, que existem coisas que você vai poder fazer e outras coisas que você não vai poder fazer por ela. Se for necessário, mostra para o cliente que, apesar de toda a sua boa vontade em resolver o problema dele, a sua empresa tem regras que devem ser seguidas e por isso você é obrigado a seguir as regras. Dessa forma, você deixa claro o que pode ser feito e até que ponto você pode avançar para encontrar uma solução. Fazendo isso, você impede o surgimento de reclamações posteriores por parte dos clientes. Nesse ponto, é fundamental que você seja criativo. Conseguir fazer pelo cliente alguma coisa que ele valoriza, mas que ao mesmo tempo está de acordo com as regras da empresa, pode fazer milagres. O Roberto Chinachick, ele segue o livro falando do método OBA. Segundo o método OBA, o início de uma jornada empreendedora, ela tem que começar pela definição do problema que você quer solucionar para ajudar os outros. Tendo isso bem claro na mente, você precisa responder algumas perguntas essenciais para descobrir se o nicho que você escolheu, se ele é de fato interessante e merece os seus esforços. O seu potencial cliente, ele tem alguma urgência ou dor em função do problema? A dor, ela gera um grande desconforto, um incômodo ou um sofrimento? A urgência, ela representa a necessidade de fazer alguma coisa para viabilizar uma solução rápida? Outra pergunta é a seguinte, o seu potencial cliente, ele procura por soluções de forma ativa e ele gasta dinheiro com elas? Se as pessoas não estiverem gastando dinheiro para solucionar o problema que você quer resolver, aborta a ideia. Não adianta oferecer a melhor solução para alguma coisa que as pessoas não estão procurando. Outra pergunta é a seguinte, No seu mercado, existe espaço para um produto novo? Verifica se o seu nicho de atuação está pouco ou muito ocupado. E além disso, analisa se os seus potenciais clientes, eles já dispõem de opções que realmente solucionam o problema deles. Já outra pergunta é a seguinte, A quantidade de potenciais clientes é alta o bastante? Mesmo que existam pessoas com problemas dispostas a pagar pela solução dos problemas delas, e que existam poucas ofertas que disponibilizem de fato soluções adequadas no mercado, verifica se a quantidade de possíveis clientes, ela basta para sustentar por si só um novo empreendimento. E a última pergunta é a seguinte, Você tem uma solução ouro para o problema dos seus potenciais clientes? A sua solução oferecida, ela tem que ser a melhor de todas. Ela tem que ter uma qualidade muito alta. A solução, ela tem que ser sensacional. Ou seja, é preciso oferecer alguma coisa diferente ou melhor de tudo aquilo que já existe no mercado. Não é produtivo você encontrar várias qualidades em um produto que está mais relacionado com a sua vaidade do que com os problemas reais dos possíveis clientes. Quando você vislumbrar a sua solução, adota o ponto de vista do cliente, porque assim você evita a perspectiva do criador, você mesmo, que pode ser bem diferente da visão do cliente. E de novo, é fundamental você apresentar um grande diferencial. Ou seja, um apelo capaz de fazer as pessoas desejarem muito o seu serviço ou produto, mais do que qualquer outra coisa que os potenciais clientes tenham conhecido até o momento. O Roberto Chinachick, ele também fala para você se manter disponível para ouvir a respeito dos problemas. Quando a sua empresa, ela passa por dificuldades, é fundamental que você tome iniciativas baseadas na escutativa das opiniões emitidas. Nessas horas, os discursos motivacionais, eles praticamente não geram impacto nenhum. O que você tem que fazer, na verdade, é refletir sobre algumas questões. As pessoas falam abertamente para você sobre os próprios desejos? As pessoas, elas se sentem confortáveis em discordar das suas posições? Você tem solicitado pareceres a respeito do seu trabalho para as pessoas que trabalham com você? Se na sua empresa o silêncio reinar, com certeza alguma coisa importante vai desmoronar. Se você não estiver habituado em promover reuniões para que a sua equipe apresente ideias novas e práticas, você vai constatar que vão existir muitas reclamações sobre questões relevantes. É muito comum que os líderes se irritem e as reuniões sejam interrompidas porque, de fato, eles percebem que nenhuma contribuição efetiva é apresentada. Na prática, a sua equipe vai testar a sua capacidade de suportar reclamações constantes. Mas se as reuniões continuarem, todo mundo vai perceber que as conversas vão se aprofundar e aí as contribuições vão ser valiosas e vão aparecer. Por isso, é essencial que você esteja determinado a escutar com atenção os outros, discutindo as ideias e colocando em ação os planos para resolver cada situação. Não existe nada mais desgastante do que conversas sem eficiência. Então ouve e implementa. Por último, o Robert Niaschik fala para você fazer a sua vida valer a pena. O sucesso surge da sua disposição em contribuir para a solução dos problemas das pessoas. Existem pessoas que esperam pela providência divina sem nunca contribuírem em nada. E aí elas perdem a vitalidade e envelhecem cedo. Por isso, muitos morrem cedo, apesar de que eles vão sendo enterrados aos poucos. A forma como você começou a vida não é o mais importante. O mais importante é a maneira que você vai terminar a sua vida, porque isso mostra como você moldou o seu destino por livre e espontânea força de vontade. A vida não se resume ao quanto você ganhou ou perdeu, mas sim o quanto você conseguiu aprender. No fim, o que realmente tem valor não está ligado com o dinheiro ganho, mas sim com as pessoas que foram ajudadas e quantos sorrisos você colocou em cada rosto. Essa é a mais pura e mais correta definição de sucesso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e curte esse conteúdo para conhecer mais resumos de livros de desenvolvimento pessoal. E se você quiser evoluir 10 anos em 15 horas, entre agora em engrandece.com.br para conhecer o meu treinamento online de desenvolvimento pessoal.